Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Merchid e neste vídeo eu te trouxe três dicas simples de como desenvolver seu próprio estilo de desenho. Mas antes de eu começar a falar a respeito de como fazer isso, de como desenvolver esse estilo, eu gostaria de falar a respeito do conceito do que é estilo de desenho, só para abrir um pouco mais a mente de vocês. Mas antes disso, pausa dramática. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, não se esqueça de se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações e o mais importante, conversar comigo, interagir com a galera. Escreve aqui nos comentários como foi a sua experiência com essas minhas três dicas, se isso ajudou a abrir a sua mente, que eu creio que vá. Vamos então partir do princípio do que é um estilo de desenho. A grande maioria das pessoas faz uma confusão maior ainda entre o que é estilo de desenho e repetir tipo de personagem. Por exemplo, Meu nome é Joãozinho e eu desenho sempre um rapazinho skatista de boné. Ou meu nome é Mariazinha e eu desenho sempre uma menininha fazendo carinha de triste, colorida, com o cabelo ao vento. Isso não é estilo de desenho. Isso você está repetindo um personagem, ou para se firmar no mercado, ou para ajudar as pessoas a lembrar de quem é você. Não é pecado nenhum. Tá bom, galera? Não é pecado. Rodrigo faz, mas as pencas. Eu tenho a minha menininha com cara genérica quando eu tenho dúvidas, quando eu não quero pensar, ou quando eu quero repetir aquela receita de bolo que já deu certo, eu faço a minha menininha com cara genérica. Todo mundo faz isso. Mas isso é diferente de ter um estilo de desenho. Outra coisa que as pessoas confundem muito também, repetir o mesmo personagem achando que isso é estilo, com a mesma receita do bolo, ou quando você confunde com pintura. Estilo de desenho é a maneira com que você resolve graficamente as coisas. Eu sempre pergunto, como é o seu tipo de traço? Se eu pedir para você desenhar para mim um menininho de skate, ou uma menininha com cara de paisagem, ou um elefante, ou um senhor atravessando a rua, qual é o seu estilo de traço? Como é que você desenha? Ele é uma linha mais contínua? Ele é uma linha achurada? O seu desenho é mais de figura? O seu desenho é mais geométrico? Você trabalha com um desenho mais gestual? Como é que você resolve graficamente essas situações? Isto é estilo de desenho, ok? Só para deixar bem claro e bem nítido que uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, completamente diferente. Bom, eu tenho aqui as três dicas, e eu separei num painel para a gente falar a respeito. Como, por exemplo, a dica número um é o tipo de traço com que você utiliza. Eu acabei de falar do tipo de traço. Se vocês analisarem o meu trabalho, por exemplo, ou o trabalho do meu amigo Tom, do meu amigo Jean, nós seguimos a mesma linha. O nosso trabalho, ele é todo gestual, fluido, geométrico, porque nós somos artistas cartoon, não é mesmo? Se você pegar o traço de um outro amigo meu, como a Larissa, por exemplo, a Larissa vem da praia do mangá, né? Ela não é tão geométrica, ela não é nem um pouco gestual, ela trabalha toda a base construtiva do estilo que ela segue, no estilo que ela desenvolve graficamente. Se você pedir para ela um tigre, um leão, um urso, ou um menininho andando de skate, ela vai desenvolver com o tipo de traço que ela faz, que ela aprendeu, que ela gosta, que represente ela, que vem de uma outra vertente, de uma outra praia, não é mesmo? Outra coisa muito importante, um painel com referências. Eu falei a respeito de painel de referências, então eu fiz rapidamente um painel de referências com os artistas que eu mais amo, que são, para mim, extremamente inspiradores. Eu tenho aqui o Aaron Glaze, o Glenn Keane e o Corey Loftes. Sendo sintético, os três são do mesmo estilo, cartoon, os três seguem a mesma linha de raciocínio, o mesmo conceito de como desenhar, mas existem particularidades do trabalho de cada um deles. Na hora que você for fazer seu painel com referências, a minha dica mais preciosa é não misture estilos muito diferentes, nem coisas muito diferentes nos quais possam, ao invés de te ajudar a te dar um norte, fazer com que você se perca na curva e acabe absorvendo alguma coisa bizarra. Notem que eles têm a mesma linha de raciocínio. As figuras são bem geométricas, são bem gestuais, os trabalhos são bem expressivos, eles seguem a mesma linha de raciocínio. No meu universo é o que eu faço, que é a linha cartoon, são os artistas nos quais eu me inspiro, amo muito o trabalho deles, e tento seguir essa mesma vertente, essa mesma fluidez de linha. Então, quando vocês fizerem o painel dos artistas favoritos, muito cuidado para não misturar coisas muito diferentes e ficar algo extremamente bizarro, né? Aí vai causar efeito contrário, em vez de ajudar vocês, vai acabar confundindo ainda mais a sua mente. Nesse momento, como você está criando um estilo, o interessante é que você consiga se sentir seguro na hora de fazer esse painel. O tópico número 3, seria estudar a geometria, estudar o gestual, para você aprender a simplificar essas formas. Eu vou trazer o painel aqui de volta e vou criar uma camada por cima. O que seria estudar esse gestual, né? Seria estudar as formas que eles usam para desenhar. Não seria copiar o desenho deles, propriamente dito, mas ver como eles resolvem graficamente as coisas, né? Aquele urso ali do Aaron, ele seguiu as características da anatomia de um urso real, com características reais daquele urso, mas ele foi extremamente geométrico na hora de fazer essa brincadeira, né? Então eu sei que o Aaron Blaze utiliza geometria pura na hora de brincar com os personagens. Como é que o Glen King resolve os personagens humanos dele? Notem que a coluna ali do Tarzan, o movimento da cabeça, da expressão, né? Da coluna, a fluidez do movimento da perna que ele usa, né? O quanto ele simplifica essa complexibilidade que é a anatomia humana em linhas simples e bem inteligentes, né? Estudar a geometria seria você estudar como que geometricamente o seu artista favorito ele consegue representar as ilustrações dele. Lógico que você pode colocar coisas do seu universo em cima, você pode ir acrescentando, mas estudar essa geometria seria você ver como que graficamente ele resolve as coisas, né? Notem que ambos aqui possuem linhas duplas linhas achuradas, né? O Aaron trabalha com linha dupla linha achurada isso aqui é um esboço então o Glen King também trabalha com a linha achurada linha dupla e nessa ilustração do Corey ele trabalha com um traço fluido mas a linha é um pouco mais limpa mas o raciocínio dos três para desenvolver personagens é o mesmo, né? Eu acho isso muito importante esse estudo do gestual da desenvoltura do gestual do seu personagem, certo? Bom, para finalizar eu gostaria de focar em algo extremamente importante depois que você sabe qual a diferença entre traço depois que você descobriu a diferença entre desenho estilo, traço que você sabe que ilustrar e estudar um traço e desenvolver um traço não é copiar o personagem do fulano, do beltrano, do ciclano é você saber resolver graficamente as coisas depois que você já tem uma linha um painel com artistas do seu coração no qual você quer levar para o resto da sua vida e seguir estudando outra coisa muito importante para você adquirir o próprio estilo é saber qual nicho de mercado você vai trabalhar você vai fazer isso por hobby você vai fazer isso só para ser feliz só para te divertir só nas horas vagas ok agora você quer trabalhar realmente profissionalmente com isso esse estilo que você está desenhando ele tem um nicho ou ele alimenta só seu ego né você quer só likes ou você quer likes e grana você tem que se perguntar tudo isso né muitas vezes essa procura por um estilo eu Rodrigo no caso eu adquiri um estilo que já existe já é extremamente conceitualizado que é o cartum desde criança todo mundo assiste cartum ama gosta eu amo gosto desenho um monte de tipo de coisa mas o estilo que eu mais amo é o cartum então quando você estiver buscando por um estilo que seja um híbrido entre outros estilos que não é pecado nenhum inclusive super recomendo uma coisa muito importante é você se perguntar se as pessoas vão aceitar isso as pessoas vão curtir e se isso comercialmente vai ser viável pra você se você quiser comercializar esse tipo de desenho da maneira que for vendendo impressos vendendo aula ou trabalhando pra algum estúdio pense muito nisso na hora de criar esse painel também né as coisas na vida precisam ser úteis elas precisam ter uma finalidade você precisa saber qual a sua finalidade como ilustrador pra saber qual o estilo que você vai buscar ou vai se adaptar com ele bom eu espero ter resolvido as suas dúvidas espero ter te ajudado né falando um pouquinho a respeito de estilos e como montar seus painéis de referência escreve aqui pra mim nos comentários se vocês já fizeram painéis de referência dos seus artistas favoritos e como foi a sua experiência na busca de um estilo depois que vocês assistiram esse vídeo eu espero vocês em uma próxima até lá tchauzinho tchau tchau tchau